Aô, aô, mais um Talk Leste na área. É o que rola na área, o podcast do Cultura Leste e a Talk Leste pra você. Você que ainda não se inscreveu, vai lá na página do YouTube, ative o sininho, se inscreve, é Talk Leste. Você sempre vai estar encontrando o que geralmente você vê aí nas telinhas, também aqui no nosso podcast. Pedrão, salve, salve, meu mano. Salve, salve, rapaziada, mais um dia, mais uma noite, será que é o horário que você está assistindo a gente, né? É isso. E estamos aí com mais um convidado, Paulada, né? Paulada aqui da nossa querida Leste, juntamente com nossos parceiros aí do Talk Leste e vamos pra cima. É isso, hoje o mano que está aqui com a gente, ele tem um nome artístico tanto peculiar, certo? É, então eu vou apresentar de forma formal, assim, o Fábio Pedretti, mais conhecido como Babilon 011. Babilon 011, chega chegando devagar. E aí, então... E aí, 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 e aí. Aqui no Talk Leste, chegando, passou, mano, improviso. Muito obrigado, esse é o compromisso, agradeço o convite. Chegou com o requinte a Zona Leste. Meus, mano, eu faço um brinde. Ah, o alô! Chega chegando. Babilon 011. É isso, Cacau. Certo, meu parça? Satisfação aí, meu irmão Certo? Certo, Pedrão Por ter rolado aí no espaço de vocês Juntão, mano Babilão 011, mano Olha esse nome, gente Por que Babilão 011? Porra, mano Babilão 011 Meio que já é uma sacada, né, mano Babilão e São Paulo, tá ligado? É a Babilônia dos dias atuais na minha visão Desde moleque Sou nascido e criado aqui, tá ligado? E amo essa cidade Amo o lugar Amo o nosso lugar, tá ligado? Onde a gente vive, né, mano? E é a Babilônia, cara A Babilônia é sobrevivente, tá ligado, mano? Mas é leão, tem que ser leão na selva, tá ligado? Isso mesmo Pra não virar presa E o 011 é porque é o código diário, tá ligado? Certo Mas o Babilão tem também, assim, uma referência muito da hora também Né, mano? Tipo de Do reggae As influências que eu tenho pra caralho Do rap, tá ligado? Música, né, mano? Eu vim do rock'n'roll, do metal, do hardcore Mas a música reggae, a música rap, assim, ela se faz muito presente nas minhas músicas, tá ligado? É uma característica que, né? Geralmente as pessoas comentam sobre isso aí Sobre essa mistura que eu faço, tá ligado? Da hora, mano! Eu ia perguntar mesmo, porque o Babilão, né, remete muito à questão da galera do reggae, né? Algumas palavras ficam realmente associadas a alguns estilos Mas eu sei que você vem do rock, né, mano? Muito louco essa vida aí, mano A gente vê você cantando hip-hop ou reggae misturado, né, cara? Hip-hop, mas veio do rock, mano? Conta aí esse rolê aí que você teve Eu já tive oportunidade, tá ligado? De pegar o seu release várias vezes e tal Então eu conheço a sua história Mas conta aí pro pessoal, mano, que não tá ligado Foi, mano? Conheci a música através da pichação, tá ligado? Eu sempre tive uma vibe de fazer música e tal, né? Mas eu sempre curti muito a música Desde moleque Minha tia, meu pai fala que eu pegava, tipo, o barato de socar o wire lá E ficava cantando Roberto Carlos e tinha um carreiro de pardinho Tinha um carreiro de pardinho, curto pra caralho Isso é louco, pra mim é os pais, mano Pra mim é os pais, máximo respeito, obrigado Máximo respeito Foi o berço que eu cresci Tinha um carreiro de pardinho Roberto Carlos Chitãozinho Chorão Meu pai também gostava as coisas que meu pai mais escutava, tá ligado? Mas era muito, tinha um carreiro de pardinho Então, assim, a rima já Mano, desde moleque, assim, tá ligado? Só que aí chegou uma época da vida, mano Ganhei um skate Moleque, né, mano? Treze anos Né? Aquela fase Tipo, conhecendo Saindo pra rua, né, mano? Comecei a sair pra rua e tal E aí Eu ganhei uma televisãozinha, mano De... Você lembra aquelas que era do Paraguai? Aquela frita e branco? Só aquela que pegava pro HF e VHS Sim, lembra Nossa, quadradinha Tinha, mano Eu assistia Na Gazeta Era o Clip Trip e o Grito da Rua Que eu conhecia Sentir o skate E aí eu conhecia Eu via Ouvi e escutar as músicas Que eram Da rapaziada, tá ligado? Daquela banca ali, tá ligado? Eu comecei a ver Pá, né, mano? Aí Ramones e tal Aí eu vi MTV, mano Quando eu vi MTV Aí foi, tipo assim Bumft, tá ligado? Explodiu Abriu Aí eu comecei a escutar, mano De tudo, tá ligado? Mas sempre curti, mano Ó que rap e reggae Mas a minha raiz mesmo é um rock Sim Um sertanejão Mas assim, o rock Entrou por causa do skate mesmo, tá ligado? E aí a gente montou essa banda aí, mano Conheci os moleques Que era pichador, tá ligado? Também fazia umas pichação na época Nos 90 E aí eu conheci os moleques E os moleques já tinham uma banda, mano Eu colei com os caras Com o prêmio baixo, tá ligado? Não tava porra nenhuma, mano Tá ligado? Tipo, eu vou aprender, mano Mas a vontade mesmo De tocar e começava E não dava certo Só que eu já escrevia, tá ligado? Escrevia, mano E os moleques da banda Tipo, mano Canta aí o bagulho do seu jeito aí, mano Tá ligado? Aí pá Isso foi em 99, mais ou menos Aí nós conhecemos Eu conhecia já o Alan Um brother meu Que ele era DJ, tá ligado? Certo Ele era o MC e meu DJ nessa banda aí E o Elvis era o DJ da banda dele Que era o RDR Certo Isso aí em 99 Papo de 99, tá ligado? Em 98, por aí, mano DJ Elvis É, mano Salve DJ Elvis Salve, maloqueiro Já era, tá ligado? Já tinha essa vibe aí Foi quando montou essa banda aí, mano Chamava Caos Sonoro Caos Sonoro É Aí tinha uma pegada bem mais politizada Mesmo que nós era fogo mesmo, tá ligado? Hard É, tipo Mano, a gente ouvia muito grita na HC Tirava até cover, tá ligado? Grita na HC Que era hardcore Gosto pra porra, né, mano? Pennywise, tá ligado? Charlie Brown Planet in Ramp Nós já tocavamos já Chico Sais, tá ligado? É as referências que a gente tinha, né, mano? E hardcore Só que o rap é foda, né, mano? Rap é o que nós vive, tá ligado, mano? Exatamente Sempre teve presente na minha vida Desde moleque, tá ligado, mano? Sim, sim Cresci ouvindo, escutando Racionais Conheci o IPP, o N. Dinaldinho No Ponto de Encontro Vocês lembram do Ponto de Encontro? Ponto de Encontro Que show, pô Colava no Ponto de Encontro, cara Que show também Colava no Ponto de Encontro, tá ligado? E aí, tipo, conheci ali Falei, mano Aí dali eu virei Meio que decepção da família, tá ligado? Porque Meus pais é evangélicos Testemunho de Jeová, tá ligado? Da família, assim Então, né, mano? Aí veio o filho já Banda atacando fogo na política, tá ligado? Skate, pichação, gravite Maluco Aí, é isso, mano Minha raiz, assim Música, assim É hardcorezão mesmo, tá ligado? Porrada mesmo, tá ligado? Porrada Skate, rap É isso, mano Então, isso Mais Mais faz parte de mim Tá, então é isso Que mantém essa sua Linha Bem politizada Nas suas letras Que você faz atualmente Vem dessa parada aí Da época do hardcore mesmo Com a banda já era mais direto, tá ligado? Sim Hoje Não, porque as suas letras hoje ainda são bem politizadas Mas hoje a gente amadureceu muito, tá ligado? Não é, mano? Graças a Deus Eu vou fazer agora 4x4 em maio Certo Comecei com 20 Tinha 20 anos quando montei a primeira banda Acho que foi É, 20 Por aí Foi em 99 É isso mesmo Sim Tinha 21 20 anos Aí, mano É De lá pra cá, mano Assim, a Que vem acontecendo A vivência Que eu já passei, tá ligado? Tudo isso eu ponho nas minhas músicas, né, mano? Quem Quem conhece o som assim Sabe que, tipo Eu coloco muito vivência, tá ligado, mano? Mas eu gosto muito de poesia também Sim Né, mano? Tenho Tenho muito a aprender ainda Mas, tipo Mas eu gosto de jogar Essa parada da poesia Com a nossa vivência, assim Tá ligado? É uma sacada foda, né, mano? Sim, sim Faz parte Eu acho que Tem muito a ver, mano Com o que Com a proposta, tá ligado, mano? É E a vivência é essa Babilão, você falou em alguns momentos aí Que você era da fichação e tal Conta um pouquinho dessa experiência aí, mano Com o fichador e tal Porque Eu sempre vejo você lá, né? O picho apaga Amizade e eterniza, né? Isso, foi uma música que eu tenho É, cara Picho apaga Amizade e eterniza Pode crer Entendeu? Teve muita correria Nessas paradas todas, né? Nessa época, hein? É muita história, cara Se eu contar Se eu contar Você não acredita Pra fazer um filme, mano Você é louco Tá ligado? Um roteiro monstro Cara Eu imagino Só quem é pichador aí Tá assistindo Tá ligado? Qual que é a vivência Não tem essa de cor Não tem essa de religião Não tem essa de classe social Qualquer um é pichador Você é pichador Pichador é pichador, mano Pichador vai lá e faz Tá ligado? Entendeu? Sobe lá e quer fazer o nome lá e tal Então Né, mano? Hoje levou no patamar De uma arte Meio que urbana Uma arte proibida e tal, né, mano? Mas na época dos anos 90 ali, cara Tipo, era muito reprimido Não tinha câmera Não tinha internet Então os policiais Não era muito de levar Pra delegacia Então era banho de tinta Era pancadão, mano Banho de tinta é o pior, mano Banho de tinta é o pior, mano Já fiquei feio Fiquei feio Porque eu fui até pro hospital de pintado Todo de azul França O azul mais forte que tem Tintal de bote sintético Fiquei feio Fiquei feio Então a gente vê Você falou agora Sobre essa questão Que agora se tornou De repente até o Marte Que até tá ficando elitizada Por quê, cara? Você viu recentemente O Estúdio SP Reinaugurou Ali na Augusta, né? Uhum Quem é que administra O Estúdio SP? Você sabe, né? E o Estúdio SP inteirinho Ele é grafitado Grafitado não Pichado Ele fez questão de Cara, pichação é uma linguagem Diferente da rua, mano Pichação é uma linguagem única Tá ligado? Tanto é que a pichação de São Paulo Ela é meio que tipo assim, mano Ela é única no mundo, entendeu, mano? O estilo Tipografia das letras Tem isso também A métrica O rapel Né, mano? Rapaziada Ixi, meus parceiros Tem só os brabo aí, certo? Rastabo Boys Meus parceiros É um monstrão Né, eu conheço muita gente Assim, muito Graças a Deus Entra e sai em qualquer lugar No movimento da pichação Tá ligado? Isso é uma parada que Mas o mais legal É as amizades Os lugares que você conhece Tá ligado? Tem amigo meu Que é pra sempre, irmão Salve meu irmão Profecia Ninja Tá ligado? Profecia Ninja É miliano Padrinho do casamento Deu assim Padrinho do casamento do irmão Como que chegou Qual que é o grau De amizade A intensidade Tá ligado? Do contato Do dia a dia De viver as mesmas paradas Que o cara, tá ligado? Dividir problema Dividir Progresso Tá ligado? Mano, é muita parada Esse Ninja do Profecia Sim, sim Nós era meio que Terrorista nos picos Tá ligado? Nunca fui pichar muito prédio Pichei poucos Mas pico Subi em todo lugar E fazer de cabeça pra baixo Quem me conhece Sabe que era essa A minha vibe Mas fiz prédio também Rapel eu nunca fiz não Tá ligado? Mas assim Agora tipo Crenxão Fiz bastante Pichação É você chegar Você fazer Você respeitar todo mundo Você não atropelar Passar por cima do picho do outro Tá ligado? Respeitar E quando tem os points As festas É a confraternização Tá ligado? A troca de ideia Você vai ver Alguma e fala Mano, você fez um barato ali Muito foda Tá ligado? E outro Mano, você subiu no barato ali Como é que você fez? Entendeu? Imagina esse papo aí A vibe da pichação é essa, cara É a amizade Cultivar boas amizades É respeitar, tá ligado? É fazer a sua parada A pichação tá num patamar hoje, mano Que elevou Existe o grapicho Sim, o grapicho Arrastando vários caras aí Que é da pichação Começou a fazer Eu mesmo Faço hoje grapicho Eu tô assim Grafite, tá ligado? É, eu vi ali um troficeu ali É, grafite, grapicho Envolveu assim A pichação foi essa porta Tá ligado? Né, mano? Exatamente Achou muito louca as letras, cara Maneira que é elaborado os nomes, tá ligado? É criatividade, entendeu, mano? Tem uns nomes, porra Que você fica, caralho É foda, mano Que louco, né? E aí é foda, mano Tá na rua, tá igual grafite, mano Pra mim, assim, é uma parada Tem o mesmo respeito, tá ligado? Todo mundo é arte de rua, mano Entendeu? É arte de rua e Muitas pessoas não gostam Máximo respeito, né, mano? Ninguém é obrigado a gostar de tudo, tá ligado? Concordar com tudo Mas existe É uma parada que existe, mano Existe, tá ligado? Que bom E hoje tá nesse patamar, mano De uma linguagem de rua, tá ligado, mano? É uma expressão de rua, cara Que só tem na pichação Só quem é pichador expressa, mano Tá ligado, né? Então O Babilon Ele tá totalmente Interligado com a arte urbana, né, mano? Com a arte de rua O 011 é isso É o São Paulo Babilon é a Babilônia A Babilônia é tudo, mano É o centro, tá ligado? Centro da Dos estilos Das raças, tá ligado? De negócio Das culturas, tá ligado, mano? São Paulo é a grande Babilônia Dos dias atuais, tá ligado? Então tá tudo envolvido isso aí, mano Babilônia E assim Como é que tá rolando aí Por conta da pandemia agora, né, mano? Essa parada das apresentações e tal É Eu tô querendo falar isso porque A gente que acompanha o seu trampo As coisas A gente tá vendo umas coisas ou outras e tal Mas é pra falar pra galera mesmo Que ainda não conhece Pra poder conhecer mais seu trampo, tá ligado? Porque Eu particularmente gosto muito Da mistura do trabalho que você faz Sabe? Que é o rap com o reggae, né? Tempo tá aí num projeto com os meninos A galera do arte e cultura Tá com vocês aí O boy é DJ seu, inclusive, né? Mano, a gente tava falando aqui em Oscar Salve isso, Flávio Meu parceiro DJ Bó Te amo, Gordinho Tamo junto Tá devendo a visita aqui, hein, bosta Tá ligado, né? Você já falou que ia marcar Mas vocês Os caras têm umas agendas Mostra, né? Tá ligado? Cada vez você tá no litoral Isso Agora a brisa dos caras É tá lá no litoral pintando o barco, mano Os caras tão pintando os turnês, mano Os caras tão de chavão, hein, mano Os caras tão pintando o barco, mano Os caras tão de chavão, mano Vocês tão grafitando o mar agora também, caralho? Porra Os caras montaram o time Os caras tão no time E tão voando, fio Que bom, mano Tu é Benson Grilo Do Man Os caras tão de chavão, irmão Fazendo umas uniões Bacanas também, né, mano Com a galera do Nossa, quebrada é um celeiro De talento, irmão São Miguel, Itaim, Guayanazes, mano Tipo, Jardim Maia, Vila Mara Assim, Itaquera Esse núcleo, tá ligado? Assim, maluco, mano Como tem artista foda Nesse meio aqui, cara A Leste é foda, cara Máximo respeito Em todos os lugares Mas, assim, quem tá mais próximo da gente A gente tem mais contato Mano, como tem gente foda, cara Isso é muito legal, cara Sempre muito bacana Inspira muito, assim, a continuar A levantar, a vestir a camisa E também pra cima, tá ligado? E fazer também, tá ligado? Fazer valer e fazer acontecer Tá ligado? Sim Babiron, você também é um cara Que sempre vira e mexe Tem umas novidades e tal Porque tá sempre produzindo, né, mano Você é um cara Que tá sempre escrevendo Tá produzindo Às vezes não necessariamente Registrando, né? Apesar de eu não ter meu disco Que eu sou cobrado toda hora Tá ligado? Ia ser a minha próxima pergunta É, mano Mas eu tenho Uma coisa Eu tenho espingado Eu tenho As lives, ó Você tá falando da pandemia? Sim Puxando aquele gancho Eu achei que você não continuou Mas Brecou A apresentação Presencial Mas as lives, cara Como abriu as portas pra mim, mano Graças a Deus Várias pessoas, né, mano Trincou você Fizemos uma virada cultural Mesmo hip hop Fizemos o lançamento do meu clipe Tá ligado? Fizemos a Carol Com o pessoal do Circuito Reg É, a Carol Chantê, né A música Deserte Cinza Salve, Carolzinha Ficou muito louco aquele clipe lá Graças a Deus Tá ligado? Esse ano Esse ano, ano passado, mano Com pandemia Nós, tipo, mano Deu uma Tá ligado? Ela bateu a onda Mas o efeito Quando ela veio Já dropou, mano Já veio dropando Ela derrubou na primeira Na segunda Ela não derrubou Ela veio e a gente segurou Tá ligado? E eu trabalhei mais Envolvido nas lives Isso aí Deixamos um som redondinho Tá ligado? Chegamos a gravar Mas agora tá vindo as gravações Agora tá vindo os trampos Gravei a Rap Colossal A Cypher Com Com A Rubia Marcão DMN Rubia RPW É, Rubia RPW Peso Duplo Parceiraço Ele que fez o convite Pro Gratidão mesmo Tá ligado? Marcão também PX DMN Marcão Ficou pra caralho, mano Conheci ele no dia lá Aham É, quem mais? O Peso Duplo O Jimmy Hanks E o Mano Bomba E a Lady K, mano Cê é louco, cara Que time, mano Cara Foi um pesado sonho É, o Cypher Rap Colossal Volume 4, cara Eu assisti Graças a Deus E o Deserto Cinza Foi os dois vídeos Que eu participei Tá ligado? Que eu gravei Certo E agora tá vindo Esse trampo aí com a banda Né, mano Agora É, agora tem esse projeto Com a banda Né, cara É A banda Eu vi que É uma galera Pesada também Né, mano Os meninos Tem uma caminhada já, né Gil, né Guitarra Giba na guitarra Gibão na guitarra Junão Junão no baixo É O Giba Cauãzinho, não? Cauã não é Cauã fez parte Por um tempo Cauã, cê é louco Monstrão Cauã não é pai Ame-se vagabundo também Cauã deu uma força pra nós Mas aí voltou o outro batera mesmo Que é o Brunão Então vai o Brunão O Batera O Giba na guitarra O Bode J O Tales no teclado O Junão no baixo E eu faço voz, tá ligado? É O nome da banda como é? Por enquanto Então Por enquanto não, né, mano? A gente A gente tá na vibe de mudar Com essas coisas Na aula que tá vindo A gente não quer Ficar nada apegado Ao Babylon 011 Sim Tá ligado? Era ou banda Babylon 011 Ou dub 011 A gente colocou como O Dub 011 Até nos lugares Que a gente chegou A se apresentar Mas A gente tá num projeto Novo aí, tá ligado? De inovação A gente fez esse som novo Aí, tá ligado? Então tá vindo outra vibe E a gente já quer Colocar uma cara nova Mas quem conhece nós É os mesmos nomes É o nome do trampo Que vai vir agora Uma parada diferente Pra É uma nova cartada Que nós tem, né, mano? Tipo, tá ligado? É mais uma Que nós vamos jogar aí Porque Mano, eu já tenho Eu tenho o Babylon O Boyle Ball DJ, tá ligado? Os caras tem os trampos deles Também, entendeu, mano? Mas, mano, isso é tudo Articultor Quando a gente se reúne Vai virar A Liga dos Mutantes Tá ligado? Entendeu, mano? Mais ou menos isso Tá ligado? É isso, mano Tem mais uma Isso daqui? Acabou? Maravilha Pega aí na geladeira aí Só abrir aí Ó, aí Bom, o que que acontece, mano? Eu perguntei o nome da banda Pelo seguinte, né? É Vou falar aqui pra vocês Que os caras Estão num processo de produção E eles saíram daqui De São Paulo E foram lá pra Santos Recentemente Pra gravar Num estúdio O mano aí Que nem era Da música, né? O estúdio de Charlie Brown Jr O estúdio de Chorão Lá da galera toda Rock'n'Roll Santos Cara Que experiência deve ter sido Essa gravação lá, né, mano? Foi foda Fala pra gente, Babilão Foi foda Como é que foi essa produção Essa gravação Mas como Como que vocês chegaram Lá, mano? Essa é a real Tá ligado? A galera que fez a ponte, mano Ah, foi a fonte do Batera O Brunão é o Batera, tá ligado? Ele tem o contato do irmão lá Que é o André, mano Certo O estúdio Electro Sound Sabe, Andrézão? Monstro, monstro Sagrado, certo? Deu mó atenção Mó assistência mesmo O Digão trampou um tempo lá Com os caras O Digão tá vindo Santos Na verdade, o estúdio é do Marcão Do Guitarra do Charlie Brown Ah, do Marcão Ah, o estúdio do Marcão Electro Sound Do Marcão lá O Guitarra, mano É, ele tem um estúdio monstro Ele posta uns bagulhos lá Mostra o Marcão Aí, tipo Você entra assim, mano Ele tem uma banda da hora também O Marcão Tem uma sala de Onde fica uma galera O estúdio é em cima, né? Um cômodo no cima E fica embaixo Tipo, uma ação ral Tá ligado? Sim, sim Tem uma estante assim, mano Tem o Grammy Latino dos caras Tá ligado? Ganhou o barco Os prêmios da MTV Mano Aí você vai ver Os discos de ouro Na parede Cada item que você via Você fica, caralho Que história que foi Tudo pra chegar até esse prêmio Aí mais outro Mais outro Mais outro Tá ligado? O cara trocando ideia com nós As músicas foram gravadas lá Tá ligado? Tipo, foi muito foda, mano A experiência A vibe também, mano A vibe do lugar Muito foda Porque assim, mano O cara O cara Foi muito legal, tá ligado? Foi muito receptivo Então assim E a energia do lugar Puta, mano Você tacou lá Fluiu, mano Todo mundo à vontade Tá ligado? Você tava a família No rolê, entendeu? Foi muito foda Aí tá terminando Tá mixando ainda A mixando Tá masterizando agora Certo A gente gravou recente Tá fazendo os ajustes finais Vai lançar um vídeo dela Qual o nome do tema? O Livro da Vida O Livro da Vida O Livro da Vida Eu já cantava essa música Ela é minha Já cantava ela Canto ela No show do Babilão Conheço ela Mas eu canto no Zidin, né, mano? Num beat que eu tenho também meu lá Mas agora é oficial Instrumental Tudo Inédito Tá ligado? Aí ficou muito bonito E ficou A nossa cara Tem o reggae Tem o rock E tem rap no bagulho Que bacana Tem teclado Tem guitarra Tem DJ Tem baixo Tem batera E tem nós soltando a voz E ficou muito legal, tá ligado? Assim, a mensagem Assim, a proposta da música Né, mano? Foi a unanimidade Da maioria dos meninos da banda Assim, eu queria na verdade De outros caras Não, vamos gravar essa Vamos pôr essa Vamos pôr essa Eu conheço essa música aí É, tá ligado? Tipo, umas pessoas que já me conhecem Comenta assim, né? Fala, mano, eu gosto muito do Livro da Vida e tal Dá o sábio É uma das músicas que eu assim Que eu acho que é o mais reguezinho que eu tenho É um reguezinho com rap Mas a mensagem mesmo assim dá, né, mano? É o que é vivência, tá ligado, mano? E as pessoas se identificam mesmo Troca ideia comigo Então a gente vai fazer o vídeo dela Tá ligado? É essa É a próxima E gravei também Uma música com a banda Halé, mano Com a banda dos caras lá É, com a banda Halé Cara, eu tinha a Libral Cover, tá ligado? Oficial edição Sim, sim, sim Mano, nós gravamos Tinha um aprendizado Salve Renan, cê é louco Vai vir, mano Vai vir aquela pedrada, tio Com a banda dos caras, mano Aí ficou top, mano Aí ficou, tipo Aí não tem reggae não Ali ficou A gente chama de new metal, né, mano? Tipo, um rap metal Assim, new metal Eu já tive uma banda de new metal, sabia, mano? Ficou uma banda de new metal, cara Já Chamava V9 Porra, new metal é foda, caralho Era a banda Pacto Hoje é a banda Pacto A banda era os caras O bagulho é minha raiz, só E sabe quem tocava nessa banda? Cê vai Você conheceu o Sullivan Batera O Sullivan? Que foi do... Caramba, a banda ali de São Miguel Conhecidíssima Os caras estouraram, mano Junto antes com o Kepan e tal, tá ligado? Ah, o Decore? Decore Decore Os caras montaram uma banda foda também Agora o Carniça de Bode Nossa, mano Vocês são from hell, caralho É isso aí, Kepan, meu parceiro Pesado Carniça de Bode, caralho Baile macabro chama a música do clipe Mano, é top, mano Os caras... É sujo É sujo, mano Ele tava me cobrando aqui Quando é que seria... Que dia que ia ser a entrevista com ele aqui, caralho Oi, cara Tem vários foda Que pão, cara Que tem história pra caralho Nossa, mano Que fã Embaçado Os caras é brabo, hein, mano E é isso, mano Carniça de Bode Ficou pesado, mano Carniça de Bode Agora A cena da cultura de rua É sempre um desafio, né, legal A gente sempre troca essas ideias e tal Porra A cultura leste sabe o que é isso, né, meu Porque a cultura leste nasce dessa necessidade, né Desse desafio aí da falta de... Do apoio à galera da cultura urbana, né, meu Você acha que se algumas pessoas estivessem no radar Das pessoas certas Muita coisa estaria diferente, mano Claro Claro Infelizmente o poder é dado na mão de vários Que não tem visão nenhuma de como utilizar o bagulho, mano Real Real mesmo Sem papo de política Não falando de... No individual mesmo Tá ligado? Assim, é muito desigual, assim Essa parada aí, mano Tem muitas pessoas de talento Muitas pessoas de conteúdo foda Mas também tem aquela, né, mano O povo também não quer ver Parece que não quer ver, tá ligado, mano O povo prefere ver Bunda Lerê, tá ligado? É Esse é o foda do... Que tá acontecendo na situação atual do país, né, mano Tá a maior zona E você vê as pessoas ainda Meio que... Achando que a resistência Tipo, que, mano Quem... Quem luta é pra que seja diferente E não, tá A gente tá falando a mais não, mano Sim A gente falou isso aí ontem, né A gente é o zebreu hoje, cara Mas tá no Egito E os caras do Egito Tão prensando Tirou palha Tirou tudo E vai trabalhar em dobro, mano Sim Tá ligado? E o rico fica mais rico E o pobre tá, mano Tá... Tá em declive, tá ligado? Tá em colapso, mano Eu nunca vi tanta pessoa na rua Como eu vejo no centro hoje, irmão Nossa, terrível É um retrocesso o bagulho, né, Pedro? Fala verdade, mano Fala verdade, mano Mano, eu juro por Deus, mano Eu nunca vi tantas pessoas que moram na rua Como tem hoje em dia, mano Família, família Muitas famílias Eu quero que a gente tenha uma vida justa, tá ligado? O mínimo de humildade, né, mano As minhas músicas, mano Tipo assim, mano É muito isso aí, tá ligado? A gente quer uma vida justa, cara Nada mais que isso Uma vida de que eu possa ter Trabalhar, conquistar minhas paradas Pra poder fazer as coisas que a gente tem Mano, a nossa terra, mano Ela é rica, mano Nossa terra é rica, mano Brasil é o país mais rico do mundo, cara É o país mais fértil Se você colocar uma semente no asfalto Vai nascer a parada, tio Tá ligado? Por que que não investe, mano? Na educação dessas pessoas De todo o povo, mano Saúde, ó Se colocar saúde e educação, mano Bota isso aqui pra andar, cara Só vai sair daqui só Grandes médicos, mano Grandes professores Especialistas Cientistas, tá ligado? Olha o SUS aí, truta Sim, mano Mano, tá entendendo, mano? Aos trancos de barranco E você vê pessoas falando Não quero vacina, não quero Cara, pessoas lutando Pessoas lutando Pessoas lutando, lutando Tá ligado? Pra querer que a vida vença Outros te achando como ironia Entendeu? É isso que eu tô falando O poder tá na mão Dessas pessoas, mano Exatamente Que tá levando o nosso povo Na ironia Que vai fazer discurso Com tom de deboche, cara Tirando onda Tá entendendo? Inadmissível, irmão Inadmissível Mais de 600 mil mortos Aí você vai falar uma parada Dessa daí, tá ligado? Tipo assim, não Você é do Lula Mano, eu não sou de Lula Não sou de porra nenhuma, cara Não sou de nada, mano Tá ligado, mano? Mesma coisa Você falar que você é contra O que tá acontecendo Eles te rotulam como isso aí O poder tá na mão dos ricos hoje, mano Tá nos capitão no mato Tá ligado? Sim, sim A real é essa, irmão Certo, mano? Felizmente, é verdade Eu tenho dois filhos, mano Dezesseis Tenho um de onze Que tá até aqui com nós aqui Tá ligado? Eu tento passar uma visão Que eles nunca dependam de ninguém, mano Que eles não podem A gente não pode depender de ninguém, mano A lei da sobrevivência É a Babilão É a selva de pedra, irmão Tá ligado? Por isso que eu tô falando assim O poder, mano Agora dá o poder na mão dos caras Que vai fazer o bagulho Os acessos Que vai só fazer acesso Os caras é vetado, cara Sim, sim É isso, mano Você sabe que, mano Eu estudo É, gestão pública, né, mano E aí Eu, cada vez que eu mais estudo E mais li, Pedrão Eu fico mais indignado Com os bagulhos Porque essa amorosidade Esse processo É Do serviço público mesmo Das coisas que acontecem Na verdade O serviço público Ele começou a surgir, cara Pelos aristocratas ainda Que só Já mandavam E colocavam Seus familiares Então essa parada Do nepotismo Ela vem desde sempre Antes de existir A máquina pública Tá ligado? Gente, o brasileiro Era esse jeitinho Tá ligado? Então é isso, mano Então quando a gente Às vezes reclama Mas a gente não sabe votar Tá ligado? Né? Porque também Tem todo um processo Porque a gente não tem Capital cultural Tá ligado? O Brasil não tem Capital cultural Então o que vira É o que tá A galera Eu já falei isso Em alguns momentos Pessoal não consome cultura Nem arte Ela gosta de famoso Tá na onda Certo Se é famoso Você tá pá, mano Você vai lá Você não curte Às vezes Ou compartilha O show O flyer O card do irmão Babilão aqui Que tá Levando o seu trabalho Mas Quando um famoso Posta um barato lá Mano Você e mais Não sei quantos milhões De pessoas Fazem isso Compartilham Comentam Fazendo com que o cara Se torne mais rico ainda Ao invés de Apoiar Tá ligado? E de Tá ligado? De abraçar Mesmo embarcar O artista da periferia Mas que tem arte Muitos artistas Falam que são da rua Mas não estão na rua Tá ligado? Bate no peito Rua 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 Então nós assim não Favela venceu Não sei aonde Tá ligado, mano? Mas tá no palácio, né? Falar da rua no palácio É fácil Favela venceu, mano Hoje eu vejo Os caras roubando Hoje eu vejo Que o ego Estraçalhou, destruiu Tá acabando com tudo Tá ligado? E esse descontrole Principalmente Dessa molecada nova O egocentrismo O consumismo O consumismo Tá aí fazendo isso Eu fico puto, tá ligado? Eu tenho que falar Esse bagulho, mano Quando me chamaram aqui Eu falei, mano Não era aberta a ideia Mas porra, mano A gente vê Tá com uma Tá com uma camisa Pá, que tal Caco, correntão Mas não tem coragem De pagar uma conta de luz Pra coroa Tá ligado, irmão? Vários malucos aí Que falam que é rap Que é trap Que é isso Que é isso Que é aquilo Que é o corre Que é o corre Cara de talento Tem muito cara Tem muito mano Muita irmã de talento Monstro Tanto no rap No trap Que leva ainda a mensagem Mas eu acho que a mensagem É primordial Principalmente pra quem tá aí Tá ligado, mano? Sim A molecada só quer falar Do melhor baseado Da melhor corrente Da melhor roupa, mano Sim E que come as mina Tá ligado? É Fala bem assim, tá ligado, mano? Tipo, as vadias sentam Você vê pela música Sim, mano E aí, tipo, você vê Porra, mano Alguns que é Alguns que Que é prega Que é Que tem a postura, né, mano? Sim Contra a militância também Que quer, tipo Pá, mano A mudança tá em nós, mano Eu costumo dizer Que o hip hop é igual O kung fu, mano Tá em todo lugar Tá no modo de você se vestir Tá no modo de você Tratar as pessoas Tá no modo de você Encarar a vida, tá ligado? É um estilo de vivência, né? É, mano Tipo assim, eu não Não sou presente 24 horas E não precisa isso Pra você se Pra você Sentir que você é, tá ligado? Que você faz parte disso aí Que você pode contribuir Com essa cultura Graças a Deus eu posso Mas eu bato no peito Não sou mais que ninguém Não é a cor da minha pele Que vai determinar o meu caráter, tá ligado? Como eu já ouvi em alguns lugares Esse branco é o de zoe verde Aí que é fazer rap aqui, tá ligado? Sim Entendeu, mano? E você, boy Porque eu te falo Que tem cara de boy, tá ligado? Tá ligado, mano? Várias Colo de quebrada Eu sou um cara Que fala de quebrada Eu sou totalmente Contra de colar Pico de boy, tá ligado, mano? Entendeu, mano? Sabe, cara? Tipo, mano É assim, mano Eu acho que é postura É letra É vivência, tá ligado? E é música, mano É instrumento de libertação, mano Não pode te prender, tá ligado? O bagulho, mano Entendeu? Essa parada de ostentação Te prende, mano Entendeu, mano? A música liberta, mano O rap tem essa liberdade, mano Dá essa liberdade, tá ligado? O rap é a liberdade de espírito, tá ligado? Tem Rock, mano Rock é sentimento É aquele bagulho Pá, mano Tá ligado? O reggae é aquela filosofia, assim Tá ligado? É o que eu absorvo Esse bagulho, mano E aplico na minha vida, tá ligado? Tenho vários irmãos rastra, mano Aplico várias paradas Rastra na minha vida, tá ligado, mano? Bacana Ensinamento porque é Mano, é o caminho, tá ligado, mano? Né, mano? É a filosofia da vida, né? Tá ligado? A gente tem que amar o próximo Tem que fazer por onde E não tem que ir atrás lado de ninguém, mano A gente tem que A gente não pode ser nuro, mano A gente tem que ser ponte, cara Ser ponte Tá ligado, mano? E hoje tá foda, mano Hoje tá indo pra um caminho Que infelizmente, mano Tá ligado? A molecada tá foda, mano Tá indo muito assim E assim, muitos caras Que tem Como você falou, mano Muitos caras Que tem um puta conteúdo a passar Manda nas letras Não digo nem por mim, não Que eu tenho muito a aprender ainda Tá ligado, mano? Mas tem muito Tem muito irmão foda, cara Põe pra ouvir aí Não tem espaço Não tem, às vezes Uma oportunidade De estar num lugar Os caras preferem colocar Sempre o mesmo artista Famosão Se colocasse pelo menos Os artistas mais pá Pra poder abrir Pra começar a divulgar Como, né, mano Alguns lugares Que nem vocês fazem isso aí, tá ligado? Teve MVB Vocês colocam o pessoal Teve o Mato Seco Você colocou o pessoal, tá ligado? Entendeu? O pessoal da quebrada, mano Isso é importante, tá ligado? A arte e cultura é foda, mano A arte e cultura Traz vários artistas monstros E põe a quebrada inteira Pra cantar Isso que é da hora, né? A arte e cultura é foda, mano É uma prova Eu acho que deveriam ter Várias artes e culturas Mais do que uma vez no ano, né? Isso, mas em todos os lugares Tá ligado? Todas as regiões do país, mano Isso aí é um projeto Que devia ser levado pra frente, tá ligado? Porque salva, mano Salva várias vidas aí, tá ligado, mano? A criançada se interessando em pintar Em querer fazer uma arte Em querer mexer no instrumento, tá ligado? Porque querendo ou não Pode ser na picape Pode fazer uma rima Mas hoje o rap tem banda Instrumento pra caralho, tá ligado? Pra molecada aprender Tem poesia Tem muita coisa A pintura A pessoa pode ir Hoje o hip... Hoje não, né? O hip-hop te dá, mano Te dá uma parada de você viver por conta Tá ligado, mano? Sim O cara que é grafiteiro O cara não trabalha pra ninguém mais, mano É verdade Olha os caras lá, mano É, os caras tão pintando o mar Os caras tão voando, tio Os caras tão pintando o mar Tá ligado? É isso, cara É isso Nós tem que incentivar mais a molecada Nós tem que incentivar a molecada a fazer rima Nós tem que incentivar a molecada a fazer poesia A pintar, tá ligado? Participar do processo, né, mano? Até o acesso Tá ligado? Que eu vejo os projetos que eu vejo dos meus parceiros aí Nós por nós Os caras do centro Os caras chegam de governo Não chega, tio Os caras vão entregar marmita Poder público não chega Os caras chegam Os caras vão entregar marmita na Cracolândia, mano Sim Direto Chama nós por nós Pode ver o tempo São recebidos, mano Top, mano Top, o bagulho eu fico, caralho Aplaudo, tá ligado? Tira o chapéu Tem o ar de cultura Tem vários movimentos, mano Tem os caras do Hermelino lá Que faz várias ações da hora também lá, tá ligado? Tem a casa de cultura Tem a casa de cultura de São Miguel, mano Entendeu, mano? O bagulho é isso, mano Tem que ter incentivo Tem que ter acesso As pessoas que tem que Por exemplo O pessoal mais antigo Meus coroa Tá ligado? Eu falei Vou levar minha mãe Vou falar assim pra ela Vou ver como é que é hoje, tá ligado? Pra falar assim Ó, a proposta é essa aqui Pra vocês terem uma impressão Que o pessoal mais antigo Quando vier a gente fazer, mano Sim É papo de De maloqueiro De maloqueiro De drogado Não dava de ser Mano, hoje vê Se houve uma letra e tal Porra, minha família Ouviu lá Falou, ó Tem até um significado e tal Que eu cito, né Que a gente fala, né Temos a fé de Moisés Como escudo da proteção Nem exército de Ramesses, né Tipo, falam na música Minha mãe é evangélica e tal, né Tipo, se identificaram Com a palavra que eu falei Porque é o berço que eu cresci, tá ligado? Não tenho religião Pra mim, religião É, desculpa meus pais Mas essa religião prende, tá ligado? E eu E a fé liberta Mas tem fé Eu quero viver pela fé Eu quero acreditar Que eu vi um Deus vivo Aqui dentro E ele faz acontecer, tá ligado? E ele tá aqui Se ele não for ele O bagulho não anda Sim Entendeu, mano? Tem meus dois bacuri pra me cuidar Meus pivete Tem meus coroa Pra me dar uma atenção Que hoje é inverso, né, mano? Cuidou da gente Então agora a gente que tá aí É isso que eu falo, tá ligado? Minhas letras eu falo isso aí, mano Respeito teu pai e tua mãe, caralho Tá ligado? Eles, tipo, tirou da boca deles Pra dar pra você comer, irmão Entendeu, irmão? Tá ligado? Então hoje você Curtir Todo mundo tem que curtir Tem dinheiro de fazer as músicas Que quer Não critico Quem fala só disso aí, tá ligado? Mas eu acho também que ter Não pode também perder Os princípios, né, mano? Sim Tá ligado? Não é papo pra gente conservar, não Isso é princípios da vida, mano Respeita teu pai e tua mãe Que tua vida será longa, tio Na verdade, mano É longevidade Eu tô assim, mano Hoje eu tô vivendo isso, tá ligado? Quero cuidar Quero trabalhar Me cuidar Cuidar dos meus filhos Que eles levem isso aí pra eles, tá ligado? Sim, sim E que eles não dependam de ninguém, mano Tá ligado? A referência é a melhor coisa, né? Que não dependa de ninguém Porque o governo nunca vai te ajudar, tio Infelizmente A gente vive num país que é triste, tá ligado? Pra mudar isso aqui, mano É uma luta grande, tá ligado, mano? Sim E é foda Muita militação A gente tem fé que isso possa mudar E esperamos que essas próximas gerações Que tão passando por isso aí Tá vendo isso aí Entenda e faça diferente lá na frente Porque às vezes começa em casa Um simples gesto, cara Já faz a diferença Verdade O dia que você fala pra uma tiazinha Que você passava todo marrudão Já faz a diferença, tá ligado? Sim Entendeu, mano? Tudo começa assim, mano Na mudança, mano No modo de agir, tá ligado? Você sabe que às vezes a gente Tem um preconceito, né, mano? Principalmente social e tal Quanto ao hip hop, entre outros Mas, por exemplo, eu Eu venho do hip hop, né, mano? Tudo bem E Naquela Um pouco na época que eu tava Muito mais assim ligado O hip hop sempre foi uma parada Da militância, né, mano? Então tem todo um processo Então vale quando você fala Da garotada participar Do skate Da música Entre outras coisas É participar desse processo Porque A gente Tem capacidade E bagagem Pra fazer muita coisa bacana Por isso que quando eu soltei essa Eu sempre solto Uma pergunta meio provocadora Por isso que eu falei desse lance Do radar, tá ligado? Se as pessoas certas Estivessem no radar Das pessoas certas Muitas coisas estariam diferentes Tá ligado? Eu vejo isso, mano Porque Eu, tipo Trampo num Você tá ligado? O pessoal conhece a gente aqui Sabe que a gente faz gestão pública Travessor da Casa de Cultura E tem paulista E tal A gente é do Cultura Leste A gente é o Cultura Leste Eu e o Pedro e tal E Pedro e eu E aí o que a gente vê, mano? Que essa Esse pouco de militância Tá ligado? Que restou Deu muito lugar Ao O cara do microfone O cara ele não quer Mais participar do processo Dessa militância inteira Que é trazer Que é melhorar O seu entorno Tá ligado? Que é levar Pra molecada As possibilidades Levar pra esses mais jovens A referência Tá ligado? Porque que referência Você vai ser Pro moleque, mano Da quebrada ali Tá ligado? Que tá crescendo Se você só tá nas erradas Tá ligado? Vive tomando um pá Vila e mexe Toma uns tapa dos homens Vive em pá Tá ligado? Você não pode cobrar Se você tá no caminho errado Exatamente Tá ligado? Você não pode cobrar Você não pode ser hipócrita É hipocrisia, cara Entendeu? E hoje a rua cobra, né, mano? A rua te cobra Hoje a rua Eu costumo dizer, mano Tem uma hashtag Que chama As ruas não mentem Sim Quem é, tá ligado? Tinha poucas, mano Exatamente, mano A rua sabe quem é quem Tá ligado? A rua cobra E aí, esse preconceito Que eu falei no início Da minha fala Eu vi ele cair por terra Num grande evento Que eu fiz na Casa de Cultura Itaimpaulista, Pedrão Com o pessoal do material lá Que era o lançamento De um livro Rui e Bairros de São Paulo Que acontece todo ano E aí, nesse ano Foi lançado Moema, Penha e Itaimpaulista Lançou o livro Do Itaimpaulista O livro da Penha E o livro de Moema, mano Você sabe que foi O maior público Até hoje Na Casa de Cultura Tirando o mato seco Shows, essas coisas Foi o maior público Mais de mil pessoas Nós distribuímos no dia Mil e duzentos livros Muito foda Um lançamento Muito foda Um lançamento A Casa de Cultura Fez a fila Dentro da O pessoal sentado Em todas as poltronas Equiparam as poltronas Ocuparam as cadeiras Empilháveis E aí foi fazendo Uma fila E ela virou Na esquina Da Durval Vila Olha lá, mano Perto da praça De gente Professor Jesus Matias O lançamento do livro Do Itaimpaulista Mas por que eu estou falando isso? Poxa, Cacau Você falou uma parada Nós estamos falando De cultura urbana E aí você me fala Lançamento de livro Vamos lá Quem abriu O lançamento do livro? Autêntico MC Você é louco? Você é louco Aí Aí, mano O cara lá Do departamento Dos livros Históricos Virou nosso amigo Depois de rede social Ele ficou assim, mano Não, eu falei Pode deixar Os meninos É o primeiro grupo de rap Do bairro E eles tem um monte De letra Que fala do Itaimpaulista É importante, pô Aquele monte de gente Sentado lá No primeiro momento Nas poltronas A maioria eram professores Intelectuais Algumas pessoas E aí o Paulinho Entra lá E tá Itaimpaulista é meu lugar Dizem que lá E os caras já Onde eu aprendi A me valorizar E os caras só Mano Os caras pararam de cantar Mano Teve um, cara Os caras batiam a palma Seu bastionário O grupo de hip hop O profissional responsável Eu tô com o nome dele Na mente Mas eu vou lembrar Até o final aqui Ele pegou e falou assim Cacau A gente nunca Viu um lançamento De livro como esse Foda Mas as pessoas Faziam questão De estar ali De querer pegar o livro De levar pro professor Assinar De falar com o autêntico Com os meninos do rap Ô meu Vocês estão daqui É o primeiro grupo Com as letras de vocês Legal, hein meu Vou levar pra discutir Com os alunos Na sala de aula Foda Tudo a ver, né Com o lançamento Escutou, né mano Escutou, cara Escutou Entendeu Ele não te ouviu Ele te escutou Então quando a gente Vem, eu até marquei O Cultura Leste ontem Quando a gente vê O Islã da Guilhermina Vencendo um jabuti 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 Daí deu, mano O bagulho Tá acontecendo Hermes, só o Calde Logo menos Nós queremos ser aqui O Islã da Guilhermina Dá uma poesia dele Que é clima da pichação Tem uma música da pichação A gente fez uma colagem O Boa coloca Uma parte que ele fala Ele faz um recito É uma poesia, mano Da hora O Hermes conhece Ele diz carnavais A de ideia é foda, mano É, então Então sabe Por que a gente Tem essa possibilidade No podcast O Babilão De a gente poder Ser mais politizado Saca, mano Sem falar de política De uma forma chata Nem nada Falar o que você pensa Mas mandar Entendeu É, mano Essa é a proposta Isso é bacana, tá ligado Da hora Toma mais uma Toma aí É, mano E aí assim, Babilão É Você tá circulando Por aí Além do Do trabalho Com a banda É 2022 Tá aí É um ano Meio incerto, né Mano Mas O que você acha Que a gente pode esperar Aí pro próximo ano Que tá vindo aí, mano Em relação a quê? A música A música Porque você tá Não, sabe por que Que ele perguntou? Porque ele tá monstro Os grapichos De novo Tá ligado? De show Ali Cobre e crio Caralho Meus parceiros Família Mas conta então Pra gente Antes de falar da música Me conta então Um pouco desse seu retorno Aos grapichos É meio que uma terapia É meio que resgatar Uma terapia Cara Pintar é Bom demais Eu já fazia nos anos 90 Tá ligado? Sim, então Você voltou, né Você não começou Isso aí No ano passado É, foi no ano passado Pandemia bombando E tal, né Rolando Tipo em casa E aí Rolou a parada do clipe Sim Com a Carol Chantela Certo Aí eu tive uma brilhante ideia Salve Smiteira Meu irmão Pesadelo Monstro, mano Me dá vários toques aí, mano Da hora, hein Meu Fala pra ele Que é meu professor Esse boliviano Sem vergonha Tipo assim Mas é meu parceirão Aí eu falei Vamos fazer um trampo lá Pra sair no clipe Tá ligado? Vamos fazer uns pichos Pra sair no clipe Tá ligado? Ah, é Porque vocês gravam Num espaço aberto Uma fábrica abandonada O taquale do trevo ali Tá ligado? Tá Acho que era de plástico Não sei o que era lá Acho que era uma arfinite Ali esse pá Aquela de plástico Aquela bem no trevo ali Que é tudo Pichada Tudo abandonado Eu falei, mano A música chama Deserto Cinza Tá ligado? Tipo, é uma ideia É uma analogia, né, mano Do futuro meio que pós-apocalipse É uma coisa que é meio que certa Pra gente Sim E aí, tipo A gente foi gravar Falei, vamos pintar lá então, mano Vamos grafitar aquela porra lá Falei, vamos aí, mano Aí a gente fez Aí eu fiz Aí ele começou a me dar uns toques e tal De como Como fazer Dar um grau na letra, tá ligado? Não ficar simples Começar Colocar uns detalhes Efeito Faz o contorno Pinta aquela parte Faz um raio ali e tal E começou Dali, cara Tipo, parece que, mano Eu coloquei a mão Parece que veio aqui tudo de novo Aquela pra dos anos 90 E aí comecei, mano De novo Aí eu comecei, comecei, comecei Fazendo, fazendo, né, mano Tipo, treinando Hoje eu faço vários filhos de letra Não faço só o meu Da minha letra Que é o grapicho Hoje eu já faço grafite, tá ligado? Graças a Deus Já faço grafite, já, mano Tipo Já fazia, antigamente Colava com o Tom, tá ligado? Sim Meu parceiro também Monstrão, anos 90 É o primeiro grafiteiro da quebrada Tom, tá ligado? É, miliano, né O Tom Tem muito cara foda, mano Tá ligado? Grilo, os caras que eu vejo Os caras, assim, tem como inspiração Esses caras aí Falei, mano Eu vou pintar com esses vagabundos aí também E comecei E aí voltei, tá ligado? Tipo E graças a Deus Tá sendo uma terapia, mano Tá sendo uma terapia Eu vou pintar Levo meu filho Levo ao bike Pra ele ficar brincando Às vezes a gente vai num lugar que é da hora Evento, tal Assim, dá pra levar ele também Ou se não Vou no mandal também, né, mano Tipo Quem quer fazer, faz Olhei ali Tá, tipo, abandonado Ninguém tá dando atenção Vamos colorir, tá ligado? A proposta é essa Eu gosto de fazer os trampos mais da hora Nos lugares mais distantes Onde ninguém vai ajudar, tá ligado? Tipo Nas favelas A gente foi pintar Jardim Damasceno Sim Uma invasão Uma invasão na Brasilândia Mano, parece que um vale É um vale mesmo É um vale Tipo Perus É muito, assim Mano Eles são muito humildes Assim É muito precário, tá ligado? É uma situação, mano Sem É sem assistência de ninguém, tá ligado, mano? Grande Kleber Agência Mural Jardim Damasceno Mano, eu aprendi muita coisa Aquele dia que eu fui pintar lá, tá ligado? Muitas pessoas reclamam de barriga cheia, mano Tá ligado, mano? Tem pessoas que falam Mano, você não sabe nem o que você tá falando, tá ligado? Vai lá comigo lá Pra você ver um barraquinho de madeira Com cinco crianças adentro Um casal e todo mundo sorrindo, irmão Sim Tá ligado? Porque o muro que eu tava Era de frente pro barraco deles A molecada ficou comigo e com o Smith Lá o rolê inteiro, mano E nós tava trocando uma ideia Posso pintar? Vai, pinta aí, vai Mas para de mexer o saco Tipo, aloprante Era uma onda E os moleques começaram a ficar com nós lá, tá ligado? Cara, nós saímos de lá Puta, foi foda, mano Um dos bagulhos assim que eu fui pintar Assim que eu E a gente fez um truco bem louco Mano, desenhou um bagulho muito louco Lá um ladrão saindo correndo Escreveu 7 e 1, assim, tá ligado? Pega ladrão e escreveu mutantes e tal Pô, que legal É isso, tá ligado? O grafite é isso, mano Tipo assim, eu tô pintando Porque tá no sangue a tinta, tá ligado? Né, desde os anos 90 Desde os anos 90 Minha primeira pichação eu fiz em 93 Nossa Nós estamos em 2000 Mutantes? 2021 Não, mutantes eu fiz em 94 Tá A gente começou a pichar mutantes lá na quebrada Eu, o Sartu e o Tom em 94 Aí Nessa mesma época aí Acho que a galera do Turma 44 Nessa época aí, né? Meus parceiros, tudo brother Nessa época Tudo brother Salve aí Todo rapazinho da pichação, mano De São Paulo, tá ligado? A Turma 44 quebrada aqui, ó Você é louco Monstro do Babilão Oitavo Batalhão Babilão, eu sou o tesouro da parada É, não É assim, cara Não, não é tesouro não, Pedrão É que realmente A gente vai batendo papo Se deixar, vai duas, três horas Porque é muito que nem pra contar, né, mano? É, muita vivência, mano Muita coisa Mas a gente tem uma história em comum, mano E é uma história em comum, não Na verdade, é assim É Como inventar de fazer um show do Mato Seco na Casa de Cultura Você vai me lembrar, hein? Mano Priscila do céu, mano E aí foi Foi muito louco Fala, Babilão Oi, Babilão Foi um show, assim Que eu só tenho gratidão, tá ligado, mano? A gente foi reconhecido lá Muito da hora, assim A galera que assistiu nós lá dentro Lá, porque Não coube de tanta gente, né, mano? Sim, não coube Não cabia Deve ter sido lá fora, na verdade, né, mano? Tinha que ser lá E nós fez a abertura E nós e o Hector Dub E aí, tipo Nós levamos o final do Raz Menor com a gente Tá ligado, mano? Mano, um monstro Tá num bom lugar, tá ligado? O que? O Acme foi também Eu, o Bó E os caras da banda do Hector Dub Meus parceiros Salve, rapaziada Meus irmãos, tá ligado? E aí foi a abertura do Mato Seco E assim A gente Tocou, mano E a Tipo, o pessoal foi pra ver o Mato Seco Claro, né, mano? Tá ligado? Mas quando a gente parou assim, mano O pessoal Veio dar um salve, tá ligado? Assim, muita gente Veio dar um salve Falei, caralho, que legal O retorno, tá ligado? Do reconhecimento Falei, mano Não conhecia o seu trampo Mas eu vi as pessoas Todo mundo dançando No nosso som lá, tá ligado? A gente mandou um set mais reggae Aquele dia, né, mano? Eu tenho vários sons Tem um set de Drummond Bass Eu tenho Eu tenho um set de Boom Bap Eu tenho um set de reggae E eu misturo as vezes, tá ligado? Mas como era o show dos caras Eu falei, não Vou colocar mais reggae, né, mano? Chamei os caras pra cantar comigo ainda O Raz Menor Os caras arregaçaram lá Então Mas o pessoal sentia Muita gente dançando As músicas, tá ligado? Agitando o som Falei, pô, a sua Né, mano? A Folha é foda, mano Casa de Cultura ali Foi muito louco, mano Foi muito louco E teve um show assim Posso ser Posso agradecer a Deus, tá ligado? Que foi marcante, assim De eu ver Uma galera agitando o som Assim, foi lá, mano Tá ligado? Lá Ariana do Flow No dia que abriu o show Do Black Alien também O bagulho Era o Black Alien, mano Era o Black Alien Geral contou com nós lá Um som nosso Falei, caralho Ninguém conhece minha música, mano O pessoal cantou o bagulho Tá ligado? Foi foda essa fita aí, mano E na Praia Branca também, mano Ficamos lá Fizemos carnaval lá Com o Big Hit lá E com Abrindo o show Do Sem Simples E o DJ Primo mata Cara, cinco noites, mano Na Praia Branca No Laricas na frente Mano, eu nunca vi tanta gente Na minha vida A primeira noite Eu olhava assim, ó A areia acabava assim No mar Eu falava, mano E o Elvis era meu DJ na época Olhava assim Falava, vixi, negão Faia, mano Fogo, mano Eu não solto fogo nessa porra, tio Quatro no show No mesmo lugar Tinha que ser um show diferente Cada noite, tá ligado? É mesmo Fizemos um show rap Um show reggae Um drum and bass E o final misturadão, mano Esse lance Que o Cacau Comentou E fez, né Na Casa de Cultura do Itaí A gente fez vários também Lá em São Mateus Aquela parada de Se todos fizessem Mais ou menos Nessa linhagem A galera da quebrada Ali próximo A tua O teu equipamento No caso Seria mais reconhecido Porque eu fiz também Nesse naipe Uns eventos de rock and roll lá E peguei as bandas da região É isso? Porra É isso? Tinha 30, 40, 50 pessoas Mano Depois do show Os caras vinham Comprar os suvinidos Cara, camiseta Isso aí, movimenta As bandas chegaram do cara, mano Porra, cara Porra, que bacana O que você tá fazendo aqui, caralho Depois subiu O Artes Independente, mano Leva o Rato do Porão Caralho Garotos podres Foda, mano Foda, mano Foda Mas é importante, cara Você fortalecer Pô, você vai trazer Um porra louco Um fudido Um pica grossa Não tem problema Já saiu, caralho Vai trazer o Rato do Alves, mano Entendeu? Sim Isso é muito importante Pra fomentar Isso aí é importante Pra caramba, mano O Abilão é o seguinte, mano É Rapaz, olha Aí Esse 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 É, o bagulho tá doido, né, mano E aí, aquele dia Eu achei bastante importante mesmo De ter feito isso De trazer vocês E foi A devolutiva foi bem bacana Porra, mano Foi da hora E tava bem louco no dia também Tava da hora mesmo Tava da hora Mas tava com os cascos estralando Tipo, você é Mano, pra nós, assim Tá ligado? Assim Todo Pra mim, o show Pra uma pessoa Pra cem é o mesmo Tá ligado? Mas assim, mano Mas, pô, a resposta Você vê a bufuca toda Na minha quebrada Tá ligado, mano Tipo Mano, os caras Veio pra ver os caras Mas os caras Vão olhar nosso show E eu falar Mano, vocês mandam bem Tá ligado? Ao vivo vocês se viram bem Tá ligado? Sim, sim Mano, não quero ser o top Mais do que ninguém não Mas tipo, o que eu vou fazer ao vivo Você mandou bem Você ouviu Escutou Assimilou Filtrou o bagulho Tá ligado? Eu acho isso foda O reconhecimento é esse Ô, Babilão E como foi a experiência De ver seu rosto Estampado nas telinhas Do metrô Pela primeira vez? Eu me sinto Eu me sinto O Fred Dunst Do Limp Bizkit Tá ligado? Você é louco Quando veio essa parada aí Uma galera mandando as fotos Eu não sabia Você não passa? Você é moço de vergonha? Tipo Pá, mano Mas é, mano? Aqui, ó Você tá no metrô, caralho Tá ligado? Tipo, o pessoal vira assim Achando que nesse estourado Como artista Eu falei Nossa, é louco, tio Muito foda Do mês do hip hop Da banda Você colocou lá também Vários, mano É, mais ou menos Esse do mês do hip hop Foi o que mais bombou, mano Foi o que mais bombou Assim que muita gente Bateu foto na hora De me trampar de manhãzinha Uma parte de mensagem No celular Sete horas da manhã Eu fiquei Que porra é Isso no meu WhatsApp, mano Aí falou Bom, tô te vendo no metrô, mano Tô te vendo no metrô, mano Foda demais, cara Isso é Foda, mano Foda, né, meu irmão? Foda Foda no final, mano Gratidão, cara Deixa aí as considerações finais Pedir pra você Deixar as suas considerações finais Deixar os seus endereços Como é que a gente faz Pra encontrar você Né, porque daqui a pouco Ainda tem que trabalhar já, já Como a gente encontra O Babilon Nós temos, né, Pedrão É, é isso, meu mano Se eu deixei de perguntar Alguma coisa Se você quer falar Alguma coisa Que a gente não Não expôs aqui Você tá Aqui não tem Os amarras Pode falar o que você quiser, meu mano Então juntão É isso Obrigado, viu Obrigado vocês Primeiro de tudo, né, mano Já que eu tô tendo a oportunidade De poder passar uma ideia E um pouco da nossa vivência Tá ligado Isso aí é muito válido, né, mano Tipo, eu assisto muito podcast Acho muito foda Essa parada Tipo assim, é Eu absorvo muito, tá ligado Às vezes, tipo Eu tô trampando Nem tô assistindo Tô só escutando, tá ligado As ideias, né, mano Então agrega muito Né, mano Porque aqui não tem Não tem como você Tipo, às vezes Falar uma coisa que não é Não é Azul não mente, mano Já falou, tá ligado Então o bagulho é o papo reto E as ideias abertas Isso é muito bacana Tá ligado Bom Em relação às ideias Que a gente trocou aí Só ideia mesmo Que da hora mesmo Tá ligado Vai vir os trampos aí, né, mano Vai vir o clipe E a música nova Do livro da vida, né Que é a música nova Que a gente gravou com a banda Tá vindo a música com a Halé Que é a música aprendizado Pesada Dia 5 Vou tocar na casa Do Bandeirão Regueiro Dia 5 Vocês estão convidados Lá no Clebão Certo, Clebão Certo, dia 5 agora Que mais que vai ter aí De evento Bandeirão Regueiro Na Vila Ema Na Vila Ema É, na Vila Ema ali Na Vila Ema ali E eu toquei lá já uma vez Vai dar muito legal lá A galera tem maior vibe boa lá Fica ali da hora pra caralho Certo Tá vindo uns trampos aí, né, mano Grafite Em breve no Seu Muro Eu to personalizando o Seu Muro Certo É isso mesmo E é isso, mano Como eu te encontro nas redes sociais, Negão Bom No Youtube tem nosso canal lá Mas tem algumas músicas Ainda não tá tão completo, né Tem as minhas músicas do Babilão No SoundCloud tem as músicas do Babilão Tem as músicas antigas do Barra 13 Que é quem quiser ouvir Minhas músicas da época do New Metal Do Rock e tal Tem no Youtube O Facebook eu vou reativar de novo Tinha desinstalado Mas eu vou reativar de novo Vou movimentar Só a página É, só a página Babilão 011 com dois L's O meu canal O meu canal não O meu Instagram é Fabio Babilão 011 É Babilão com dois L's Tá aí, Y Quem quiser somar lá Tá lá, tá ligado? Trocar ideia Quiser conhecer um pouco do meu trabalho Quiser comentar Quiser criticar também Mas que coloque lá Fique à vontade Que coloque lá assim, né, mano Pra gente poder Porque às vezes, mano Você tá fazendo uma parada A pessoa te dá uma crítica Tem pessoas que não filtram não Quero filtrar e Se tiver uma coisa Se tiver embasamento Vamos trabalhar É, desconstruir o que tá errado E vamos pra cima No novo, tá ligado, mano? É isso, tá ligado? É isso Babilão 011 Instrumento de libertação, mano Um só caminho, tá ligado? O Deus vivo Tá dentro de cada um aqui Entendeu, mano? Vamos cultivar ele sempre Vamos cultivar ele sempre Que aí o caminho é esse, tá ligado? E fogo, mano Fogo na hipocrisia Fogo nos racistas Fogo nessa burguesia Que tá aí, ó Amassando o nosso país Tá ligado, mano? Vamos fazer a diferença Não vamos abraçar Não vamos fazer o que eles querem não Família Tá ligado? Eles querem isso Eles querem ver nós humilhados Querem ver nós cabisbaixo Mas o povo tem que se unir E agora A resposta Não é com violência não, mano É na UNA Tá ligado? Vamos saber na UNA Vamos saber o que vai fazer Lá na hora da votação Tá ligado? É isso Mais inteligentes, né? Fechado Vamos graças Obrigado Vamos graças Arroba Fabio Babilon Com dois L's E Y É o Instagram do mano aqui Certo? Fabio Babilon 011 Fechado Babilon Deuton Se ligou? É Cultura Leste Pou, pou, pou Pou, pou Só os monstros Fechou Valeu